Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na Feicom 2023, gente, aqui no estande da Dry Lab, nossa parceira. Olha quem encontra aqui, meu amigo Michael Medeiros. Michael Medeiros e você? Então, Michael, apresento para a minha audiência, minha central audiência aí. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Michael Medeiros. A gente tem um canal no YouTube que ensina vocês a fazerem tudo o que vocês precisarem na sua casa. Pessoas que não têm experiência, pessoas que são amadoras ou até pessoas que já são profissionais, com certeza vão conseguir aprender muita coisa com a gente. Gente, eu criei meu canal construindo a minha casa. Eu não tinha experiência nenhuma na construção civil. Eu nunca trabalhei nem como servente e nem nada na construção civil. Mas eu tinha uma necessidade, ter a minha casa, criar uma casa boa para a minha família, uma casa com padrão legal. Então, o que eu fiz? Fui para a internet, fui para o YouTube, igual com a Nath, como o teu e de muitos outros colegas que a gente tem aqui. Exatamente. E aprendi como fazer uma casa, desde a parte de esquadro, fundação, levantar tijolo, reboco, gesso, elétrica, tudo. Eu fiz tudo, tudo. Claro, contei com a ajuda de amigos, né, para outra parte. Mas eu fui o pedreiro da minha obra. E hoje a gente tem um canal para ajudar muito pessoal aí. Então, Mike, como você falou, às vezes, muita gente, até mesmo, tem a condição de pagar um profissional, mas eles querem receber, querem ter aquele carinho de que eles mesmos podem colocar a mão na massa. Eu recebi já relatos de pessoas nos meus vídeos, né, que querem colocar a mão na massa. Querem fazer, né? Querem fazer a parada. Querem sentir o gosto de fazer. Então, hoje, os nossos canais no YouTube, o meu mesmo é basicamente sobre o gesto. Mas eu dou outras dicas, várias vezes, quantas coisas. Mas, que nem o seu, você dá dicas de várias coisas. Não tem desculpa para você não tomar iniciativa, assistir o nosso vídeo e fazer o seu próprio trabalho. Então, se você tiver um pouquinho de tempo para assistir o vídeo, tendo determinação, você consegue. A gente passa o passo a passo. E, assim, algumas pessoas é necessidade. O meu começou por necessidade, mas hoje eu me sinto honrado em poder dizer assim, ó, eu fiz a minha casa. Exatamente. Que é um negócio gratificante. Eu paro, às vezes, lá no sofá, eu sento e olho para aquilo e tudo assim, caramba. Eu fiz isso tudo? Não, é incrível. E, assim, como eu te falei, eu nunca trabalhei nem como servente. Não tive essa experiência, essa vivência. Mas, com força e vontade, pegando conhecimentos do pessoal aí que divulga na internet, a gente consegue devagarzinho fazendo. Não precisa te matar para fazer muito rápido. Eu fiz devagar, foi devagar. Já está no quinto ano aí, desde que a gente começou a casa, a gente já mora lá. Mas ainda falta muita coisa. Mas, devagarzinho, você não dá. Mas já dá para morar, então já está legal, já está um acabamento bacana. Então, eu quero pedir também para o pessoal que está seguindo o canal do meu amigo Genese, para se inscrever aí no canal Maicon Medeiros e você, claro, que é muito importante e ajuda bastante. Quem não é inscrito no canal dele também e está vendo o vídeo, já se inscreve aí, que isso ajuda demais a gente. Com certeza. Obrigado aí. Maicon, muito obrigado pela sua participação no meu humilde canal. Obrigado também à Dry Level, a nossa parceira, que nós estamos... Lançamento, lastimente, o impermeabilizante que resolve tudo na tua vida. Essa reunião aqui, nossa interação com os influenciadores, amigos, nós devemos à Dry Level, que reuniu todo mundo, né? Porque se não fosse a sociedade mais difícil. Muito show. Muito obrigado mais uma vez, gente, por vocês assistindo o nosso vídeo. Continue assistindo, compartilhando, deixe de like, nós temos que ter relevância na nossa plataforma. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.